Pessoal, a gente tá aqui pra fazer o vídeo lavar o carro, mas hoje é sem trolagem. Então vamos lá. Eu vou começar lavando esses carros. O que que tem nessa mistura aí no balde, filha? É a água. Que mais? Sabão líquido e um pano, que eu tô tirando mil água dele agora. Tá. Tem que deixar um pouco molhado, filha. Tem, enfim, vai esfregando no carro aí. Ai, Jesus. É isso aí, o carro não morde não. E quem lavou foi o pai, porque eu tinha feito a trolagem. Então já machucou meu bracinho. A gente tem que lavar. Então agora eu vou começar a lavar o carro. E agora olha pra mim. A gente retornou aqui lavar o carro. O pai já tá ali, ó, lavando. Então acontece. Antes de qualquer coisa, qual é a meta dos like aí, filha? Eu dou 50 likes. Ah não, é 30 pessoal. Falei errado. O que que tem que fazer? Tem que se inscrever, né? Também. O que que tem que ativar, filha? Fala pra mim. O sininho de notificações. Pra você receber todos os vídeos novos que a gente faz aqui no canal. Tá, agora nós vamos dar um pause no vídeo. E daqui a pouco a gente volta com vocês. Tchau. Tchau. A meta de hoje é 30 likes. Se inscrever no canal. Agora eu tô aqui. Eu troquei de roupa. Enquanto o pai falava com vocês. O pai tá ali secando o carro. Dá bagunça que ela me deu um banho. Ao invés de lavar o carro, ela lavou o pai. É verdade. Mostra os pés aqui. Inverte o modo aí e mostra os pés. Gente, não precisa. Olha aqui o pé do pai. É porque eu fiz isso. Na hora que eu fui tentar jogar a água pra lá. Veio pra cá, né pai? Acertou o pai. E na hora que eu fui tentar jogar de lá pra cá. Deu errado. Foi tudo lá pro pai. Pronto. Agora vamos terminar o vídeo por aqui. E um beijo. Bastante like. E até o próximo vídeo. Tchau. Voltamos com o vídeo aqui. E papai? Agora nós vamos fazer o que com o carro? Depois que lavou. Enxaguar. Então nós vamos passar a água no carro. Depois que saboou, filha. Depois tem que secar o carro. É, gente. Antes de mais nada, dê bastante like aí. Vamos ver quanto tempo dá o like aí. Já deu bastante. Já deu o tempo já. Agora eu vou ensabuar o carro. Eu que vou ensabuar. Ela quer realmente... Eu quero enxagar o carro. Enxagar o carro. Então vamos esperar enxagar o carro. Pode até conversar com já de água mesmo, Vivi. Gente, é muito difícil. Mas vamos lá. É assim que a gente aprende. Bom, agora eu estou limpando o carro sozinho. Terminando de limpar o carro sozinho. Terminando de secar o carro. Como já molhamos o carro, limpamos o carro. Vou terminar esse carro sozinho. Porque a Vivi, ela foi tentar se ajeitar. Então eu vou tentar limpar o carro sozinho dessa vez. Entendeu? Nesse momento aqui eu estou passando uma toalha para secar o carro. E vamos ver se eu consigo terminar esse carro rapidinho. Para que possamos assim brincar mais um pouquinho e colocar coisas no canal. Por favor, lembre-se dos likes que vão ter que ser dados. Para que possamos assim deixar o canal mais forte para vocês. Confirme com bastante like aí embaixo. Confirme com bastante like. Com bastante comentários. Compartilhem bastante. Se inscrevam. E sejam felizes. Agora eu vou terminar o carro sozinho. O like sozinho. O carro sozinho. Fiquei até feio.